Olá meninas e meninos, continuando os vídeos, né, a gravação dos vídeos das comprinhas da 25 de março. O vídeo fica muito extenso, eu não consigo. Eu passei na Fashion Makeup, que fica lá na, peraí, deixa eu ver se tem o endereço, é na rua Carlos de Souza Nazaré. O número eu não sei, porque eles não colocam aqui na notinha. É o que sai, né, o nome e tal, mas tudo bem. Deixa eu ver. Ah, não, tem a safadinha, parça. 287. A safadinha tem, ó. É rua Carlos de Souza Nazaré, 287. É, tem um cuponzinho que a gente conseguiu, aí tem desconto na soma dos produtos, né. Então, A Letícia pegou esse diluidor de maquiagem, da Luiz Ansi, e ele custou, ele tem 9ml. O diluidor 885. O frasquinho de vidro. Aí ela pegou... Esse pó translúcido, da Playboy. Esse aqui, acho que desse o número 3. Então, três grandes aqui. O pó foi R$ 7,70. Olha o pó. Não é aquele compacto, sabe? Compactado. Olha o pó mesmo. Ela pegou esse aqui também. Ela pegou... Ah, não. Então, depois, no vídeo, assim, eu vou estar colocando uma foto. Não, eu vou colocar o vídeo. Já com umas coisinhas a mais. Então, depois eu vou falar o que estava lá da sobrinha do Marco, porque ela levou e vai ter uma foto dos produtinhos da Fê. Que ela mandou a foto, eu vou estar colocando. Aí, pegou esse pincel chanfrado para delinear. Ele é da Macrylan. Esse aqui é para delinear. R$ 5,30. Esse é da Macrylan. Aí, pegou um desse que é pincel para sombra. Da 7 Colors. O branquinho. E a pontinha assim. Esse aqui de sombra... Acho que foi R$ 4,70. E aí, da Macrylan também. Esse também é pincel para delinear. Essa é da Macrylan. R$ 3,15. R$ 3,15. R$ 3,15. E esse aqui é da Sabrina Sater. É um Kabuki de blush. É um Kabuki de blush. R$ 4,70. Aí, tem essa esponja para maquiagem da 7 Colors. A Letícia pegou a amarelinha. Eu peguei uma pretinha. Essa esponja R$ 3,90 cada uma. Amarelinha dá para ver melhor que a preta. Ela parece a coxinha, né? Super macia. Só que aqui ela tem um corte. E a preta é igual. Só que o corte é o menor. Mas ela é cortadinha. Só que o corte é maior. Essa é a menorzinha. Macia também. Foi R$ 3,90. Então, na Fashion Makeup, foram essas coisinhas. Aí, tem outras coisinhas. Então, no braço. Eu peguei umas coisinhas. Nossa, a gente está notando. Não sei. A gente está notando o braço. Mas eu vou mostrar. Depois, qualquer coisa, eu coloco os preços. Só acham notando. Pegamos uma balança. Essa aqui foi R$ 21,00. Porque tinha duas notinhas. Eu peguei. Não sei onde está. Essa balança de cozinha. A Letícia já tinha comprado uma na Daiso. Mas ela tem uma caixinha para pôr. Mas não é pequenininha. Essa daqui, não. Você coloca as coisinhas aqui. E tem o valor certinho. Essa aqui, se eu não me engano, foi R$ 21,00. R$ 21,00. Eu já tinha passado a compra. Ela pegou e passei de novo. Ou ela juntou depois. O Marco pegou essa. É uma jarra com canudo. Escreve jarra, mas não é uma jarra. É uma jarra com canudo. Essa é da Hora de Aventura. Hora da Aventura. É uma jarra, mas é uma caneta, né? Tem uma caneta, gente. Tudo bem, meus parentes. Tem o Jake, enfim. O tapezinho. Acho que vai dar bem, porque tem uma borrachinha. Está escrito Adventure Time. Vou não lembrar o valor. Eu não sei onde está a notinha. Ele pegou e não vi o preço. A notinha deve ficar... Eu vintei as notinhas, mas... A folha é esta. A balança de cozinha. Aí lá, a Letícia pegou este, que é uma minitora decorativa. Tem gente que pega, só que ela é maior, assim, para, né? Quando a prefeitura está cortando as árvores, eles podem cortar o torrão, né? Que é a minitora. Então, a gente põe um passarinho, põe um vasinho. Mas ela comprou por, acho que foi quatro e pouquinho. Para tirar foto também é legal. Aí, comprei uns... Uns bloquinhos de stick note. Esse aqui é um bichinho que tem várias cores. Tem um bichinho aqui, não sei qual que é. Mas, assim, é três e pouquinho, quatro e pouquinho. Acho que não era muito, né? Não. Mas eu não sei onde está a notinha. Esse aqui foi na Brasco. Então, um bloquinho. Aqui é o papelão, né? Não sei quantas folhas vem, porque não está... Acho que são 75 folhas. 75 milímetros por 75... Ou, 70 por 70. Aí, eu peguei esse outro aqui, que eu achei super fofinho. Ele tem uns desenhos aqui, né? Super bonitinho. Só que ele é o stick note preto. E vem uma caneta prata. Aí tinha prata, branca. Aí eu peguei a prata pra você escrever aqui. Eu acho legal. O papel preto, né? Com caneta prata ou dourada. E a Letícia pegou um formato de coração. Aí eu desenhei. A caneta dela é branca. Eu devia ter que pegar branca, porque eu vou ter que pegar uma prata também, né? Mas, que legal. Eu achei esse super fofinho. Tem várias coisinhas. E tem coisa de cupcake, porque eu estou montando um caderninho. De receitinha, com cupcake, com uns docinhos. E achei super bonitinho. Essa aqui tem a Torre de Paris. Com uma xícara de café. Coraçãozinha. Achei super fofinho esse. E são diferentes, né? E ele é legal também, porque assim, olha, você dobra e ele vira uma carteirinha, uma pastinha. Já está tudo aqui dentro e você abre e tira, né? Não fica assim. Só que é legal também, porque deixa com a caneta junto. Essa outra aqui, geralmente eu tiro, coloco em algum lugar e deixo super bacana. Então, vou fazer outro vídeo da Big Nunes, que tem bastante coisinha lá. Vou dividir de novo o vídeo, porque senão eu não sei se eu vou conseguir enviar ou não. Então, é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.